Há dois anos atrás, a influenciadora Sara Pôncio e o ex-marido do cantor Jonathan Couto, que na época era marido dela, entraram na justiça para adotar o pequeno Josué. A Sara e o Jonathan já tinham dois filhos, que eram o José e o João. A história da adoção começou quando a empregada dos pais da Sara pediu auxílio aos patrões para cuidar de um bebê que ela tinha há pouco tempo. A essa moça, que era empregada, vivia uma vida simples no Ceará e tinha outros filhos maiores de idade. E foi nesse momento que Sara decidiu adotar o menininho, gente, que ela quis batizar de Josué. É uma história linda, gente, demais, mas ganhou um desdobramento. Segundo o portal Metrópolis, a mãe biológica de Josué decidiu voltar atrás com o processo da adoção. A decisão teria sido porque a mãe biológica estava se sentindo mal psicologicamente por ficar longe do filhinho e que quem Josué cresça aí ao lado dos outros irmãos também. A informação foi confirmada pelo irmão da Sara, o cantor Saulo Poncio, né, gente? Já que o processo de adoção não tinha sido concluído, o menininho vai ser devolvido à família biológica do Ceará. Sara e a família Poncio estão muito, mas muito abalados com essa notícia, já que era quase dois anos de convivência e de muito amor com o menininho. E, gente, que notícia triste, né? Poxa, notícia triste, doía de ambas as partes, enfim.